E com o fim de ano chegando, muita gente se prepara para viajar e curtir as férias. Mas antes, a gente sabe, né? É preciso checar se a manutenção do carro, por exemplo, está em dia para pegar a estrada. Quem traz as dicas agora é o Moisés Stucker. Ao vivo, o que precisa se atentar, Moisés? Você está numa mecânica, é isso? É verdade. Estamos aqui numa oficina mecânica, até porque chega fim de ano, o pessoal já organiza a viagem para visitar a família, amigos, enfim, passar as férias. Em alguma outra cidade, é fundamental lembrar de tudo, inclusive, da inspeção para o carro estar em dia, em condições para pegar a estrada, para ninguém ter uma surpresa e ficar parado no meio da estrada, no meio de uma viagem que é muito desagradável, por exemplo. Aqui é o meu lado, o Dorgel, que é mecânico já há algum tempo, tem experiência, e vai falar para a gente aqui o que precisa se atentar, o que a pessoa precisa cuidar na hora de viajar, principalmente para ter uma viagem tranquila, Dorgel? Sim, principalmente líquido de arrefecimento, fazer manutenção, suspensão, freios. Isso é muito importante, o pessoal não troca o líquido de arrefecimento, chega nas filas, pega a praia, vai, volta, monta de fila e acaba fervendo o carro. Troca de óleo, também é o certo, sempre mantém dia, pois um óleo ruim, muito marca a qualidade também, dá problema de motor, vai deixar a pessoa na estrada por... Bom, esse carro está um pouquinho baixo do nível do óleo, mas isso aqui a gente já vê e já faz a manutenção, troca o óleo, troca todos os filtros, já deixa o carro em dia. Bom, o que mais, assim, por exemplo, falou de suspensão, né? O que que uma suspensão precisa ser atento, até porque é um item de muita segurança no carro. Muita segurança, a parte de suspensão, tu vê uma folga de buchos, de pivô, bandejas, como nossas estradas aí estão cheias de buracos, ainda mais agora, você pega uma 470, você não para andando 100% nela, tem que estar desviando toda vez. É, a onda é que estraga muito. Uma boa geometria, também o correto, balanceamento nos pneus, para não vibrar a direção, e um balanceamento mal feito, também acaba com a própria suspensão, né? Vamos falar também, assim, de um sistema de segurança muito importante, que é o freio. Como é que o motorista, como é que a gente vê que está na hora de trocar os freios, por exemplo? Quais são os primeiros sintomas no veículo que indicam que o freio não está legal? Barulho, geralmente, né? Começa a dar o atrito ali de ferro, com ferro da pastilha, com o disco, e outra coisa, quando traz o carro para a oficina, já pega e já faz uma boa... um checklist nele todo, né? Ver parte de freio, suspensão e geral, né? E sempre tem que fazer a troca do fluido de freio, que o pessoal acaba não fazendo também. O fluido de freio, ele é muito importante, né? Às vezes, acende a luzinha lá dentro e o pessoal não vê. Aqui nesse carro, o fluido está bonito e está no máximo, né? Mas, às vezes, está todo baixo, não tem fluido, vai parar, o carro não para daí, né? Importante também verificar todos os níveis de água, óleo, enfim... Todos os níveis, exatamente. Água, óleo, fluido de... Quando tem direção hidráulica, fluido da direção hidráulica, né? Dorjel, me conta aqui, uma revisão, assim, não é tão cara quanto o pessoal imagina. O problema é não revisar e aí dar um problema de motor, um problema, sei lá, de suspensão, aí fica caro, né? Muito mais caro, né? Porque a preventiva sempre vai ser muito mais barata do que a corretiva, né? Isso é onde que eu comento muito, né? O pessoal para, enfila, ferve o motor por falta de fazer um bom serviço, né? De uma revisão, né? Tá certo. Obrigado pelas dicas valiosas, Dorjel, aqui mecânico, ó, tá passando todas as dicas para quem vai pegar o carro nesse fim de ano, ir para a estrada, enfim, a gente sabe, né? Que tem fila e, às vezes, o carro fica parado, fica esquentando, então, tem que estar tudo em dia para que a viagem se torne uma viagem agradável. Então, faz a manutenção preventiva, com certeza vai investir na segurança, na qualidade e, com certeza, numa viagem tranquila para aproveitar em família, do que depois deixar o carro aí, quem sabe, morrer, quem sabe um problema muito mais sério aí, vai gastar, vai doer no bolso e não vai aproveitar nada das férias. Fica a nossa dica aqui, para você que vai pegar a estrada, então, presta atenção nessas importantes dicas sobre a manutenção preventiva de um veículo, para que você aproveite as férias do jeito que tem que ser. Volto com você aí no estúdio.